Qual a minha inspiração para criar o livro Cavalgando o Arco-Íris? Livro de poesia, muito bem. Qual é a inspiração de um poeta? A inspiração de um poeta é a vida, são os sentimentos. Ele trabalha com o seu sentimento em relação ao mundo. E para mim, qual seria então a minha inspiração? Seriam os meus próprios leitores. Inspiração. Lembro-me de, a cada momento, eu, por exemplo, via uma menina sentada de olhos abertos, mas não olhando para fora, olhando só para dentro. E eu fico imaginando, que idade deve ter essa menina? O que será que ela está pensando? Então isso para mim é inspiração. Daí você entra na criança. E essa é a função do artista. O artista não pode escrever sobre ele mesmo, porque ele é um porta-voz do ser humano em qualquer momento da sua vida. Eu escolhi ser o porta-voz dos sentimentos infantis e juvenis. Eu tive que ir, claro, usando um pouco, muito da sensibilidade de um poeta, ir atrás dos eventos, do que acontece na vida, na nossa vida, enquanto éramos crianças. O que acontecia com a minha ligação com a família, com a compreensão da convivência com meus irmãos, com minha avó. Eu tenho ainda uma bisavó viva. E com meu pai, que às vezes só aparece no fim do dia depois de trabalhar. E com meus brinquedos. E com meu animalzinho de estimação. E com a minha escola. Com os meus coleguinhas. O que é que eu sinto? O que é que acontece comigo? Com meus medos? Com as minhas dúvidas? Então, eu tinha que pensar como eles pensam. Não falar do meu ponto de vista. Meu ponto de vista de adulto em relação a uma criança que briga para comer verdura. Eu digo, não, meu filho, meu neto, você precisa comer verdura, verdura faz bem. Eu não posso falar isso. Eu tenho que falar do ponto de vista dele. Ah, eu não gosto de verdura. Por que que fica me dando verdura? Sim, eu não estou deseducando ele. Eu estou falando por ele. Eu estou falando o que ele sente. É natural que a criança demore para gostar. Depois, logo, logo, eles acostumam. Isso aí é uma fase. Mas é uma fase que existe. E você precisa prestar atenção nessa fase. E respeitar essa fase. A poesia tem que respeitar o sentimento da criança. Não pode dizer que está errado. Você não desiste, está pensando nisso. Ele está pensando nisso. Ela está pensando nisso. Deixa ele pensar. Ao pensar, ajuda ele a resolver o problema. Não é? Vai resolver o problema? Não sei se é problema, mas faz ele caminhar. E caminhar no amadurecimento em relação àquilo. Então, essa é a função minha. Eu adoro estudar, observar e pensar em cada uma dessas fases e em cada degrauzinho que o meu leitor, que são todos os pequenos seres humanos, estão galgando. Para que eles gostem de subir, têm menos medo de subir e se preparem para o próximo degrau. E a vida sempre terá um próximo degrau. Já estou com bem mais de 80 anos e ainda há novos degraus a galgar. Por que não? Então, quando você tem sete, nove anos e você olha aquela escada, você diz... Você até teme. Será que eu chego lá? Então, a função do educador e do artista é ajudar e mostrar como é gostoso subir essa escada. Compartilhe esse vídeo com seus parentes, seus amigos. Coloque lá nos seus grupos de WhatsApp, tá? Para a gente pensar mais sobre a beleza que é acompanhar o desenvolvimento humano. Como a vida dessas crianças me inspirou para criar Cavalgando Arco-Íris. Cada versinho de Cavalgando Arco-Íris. Eu espero que o meu leitor encontre o que eu fiz com essa experiência. E ajude as experiências dele, o crescimento dele e dela, o desenvolvimento emocional. Com muito amor. Continue subindo essa escada, meus amores. E espero que a minha inspiração inspire vocês. E aí E aí E aí E aí